Galera, quase todos os jogos tem seus easter eggs e segredos, mas algumas empresas ageram tanto na hora de esconder isso que muitos desses segredos levam décadas até serem encontrados, como as letras escondidas em toki conk ou um emulador completo dentro dos arquivos de um jogo, mas como sempre, os fãs não estão de brincadeira e acham esses segredos nem que leve uma eternidade. Então sejam muito bem vindos a esse vídeo, eu sou o saturno e hoje a gente vai falar sobre segredos dos jogos que levaram muitos anos até serem descobertos. Então, já chega logo deixando aquele seu sucão no like pra fortalecer o vídeo e se você não for inscrito mas gostar desse vídeo aqui, se inscreve aí, dessa forma o youtuber vai entender que tem mais gente gostando do meu conteúdo e vai divulgar ele cada vez mais, beleza? E agora bora lá, vamos ver esses segredos, vem comigo. Em 1990 a revista Nintendo fez um concurso onde o prêmio seria ter o seu nome adicionado em um futuro jogo do Nintendinho, o vencedor foi um cara chamado Chris Hollian, ele deve ter ficado muito feliz né não, eu ficaria se tivesse no lugar dele, só que a Nintendo esqueceu de informar um pequeno detalhe pra ele, onde é que seu nome iria estar? Um detalhe bobo né não, quem precisa saber é o local onde o próprio prêmio está afinal. Com isso demorou alguns anos pra descobrirem que seu nome estava no terceiro jogo da série zelda, já que muitos jogadores acabavam caindo em uma sala secreta com seu nome sem querer, mas pra descobrirem como chegar nessa sala de propósito, cara, levou mais de 12 anos, o lance é que essa sala foi implementada como um local de escape caso o jogo acabe errando o carregamento ao passar por um portal ou então quando abrir uma porta, por isso muita gente acabava indo parar dentro dessa sala sem querer ao longo dos anos, e nessa caverna é possível ler um recado que diz, meu nome é Chris Hollian e essa é minha sala secreta. Acredito que todo mundo aqui já jogou o Resident Evil 4, ele é um clássico né, e também foi um grande divisor de águas pra franquia, alguns amam esse jogo e dizem que ele foi o melhor de toda a saga, enquanto outros o odeiam e consideram que ele iniciou a queda da franquia, em todo caso esse foi um jogo lançado em 2005 e de lá pra cá ele foi sendo dissecado por inúmeros jogadores, então com certeza não havia mais nada pra ser descoberto, certo? Certo? Errado, porque 12 anos após o seu lançamento, o youtuber Sleep Slides conseguiu achar algo muito aleatório, logo após o helicóptero do Mike ser derrubado, se você andar até um portão e abri-lo, do outro lado pode usar o rifle com a mira telescópica e ver um ponto bem distante, que parece ter uma forma humana, só que por conta da distância e da areia no caminho é muito difícil entender o que isso pode ser, daí ele usou um mojo pra controlar a câmera do jogo e chegou bem perto do local encontrando isso aqui, um homem de papelão usando uma blusa verde calça, um negócio bem esquisito e bem aleatório pra esse jogo, e pelo jeito até agora ninguém conseguiu identificar quem poderia ser esse homem, eu acredito que seja um dos devs do jogo pessoal, e vocês? Digam aí o que vocês acham nos comentários, beleza? Depois de lançar a Steam a Valve ficou muito boa em contar a grana infinita que ela ganha com essa loja, mas infelizmente ela perdeu a capacidade de contar até 3, então tudo que restou para os fãs de Half Life é continuar jogando e explorando Half Life 2 até hoje, mas o que ninguém esperava é que 15 anos depois do lançamento desse jogo fosse encontrar um easter egg muito bem escondido dentro do laboratório do Ellie, basicamente se você olhar dentro desse negócio que parece um tipo de reator, vai ser possível ver o rosto do G-Man, o principal antagonista do jogo, só que apenas olhando nesse local torna impossível identificar alguma coisa, mas depois de aplicar muitos filtros à imagem a gente pode ver o rosto dele com clareza. E agora eu me pergunto como alguém teve a brilhante ideia de ficar andando pelo laboratório aplicando filtro nas coisas só para ver se tinha algo escondido, cara isso aí que é fã né? Se você é um pouco mais velho, deve ter jogado o GoldenEye 007 no Nintendo 64. Ele foi um jogo que fez bastante sucesso na época, mas só 15 anos depois do seu lançamento que a gente descobriu que tinha algo bem inusitado nele, porque dentro desse jogo existe um emulador completo de ZX Spectrum, um antigo Commodore 64. Pelo jeito a empresa do jogo estava na época tentando trabalhar em um emulador desse console e por algum motivo ela resolveu colocar os códigos desse emulador dentro do jogo. Deu um pouco de trabalho, mas um usuário chamado Spawn Diddley conseguiu criar um patch para a versão norte americana do jogo que permite a qualquer fã poder estar jogando e experimentando esse emulador. E pensando bem, se você comprasse esse jogo na época, recebia praticamente um console virtual de graça junto, com muitos jogos dentro, muitos tonks né? Embora iria demorar 12 anos pra você saber disso. Ah Wave Race Blue Storm, que jogo hein? Você se lembra de todas as tardes jogando ele no Gamecube? Pois é, eu também não lembro. Mas pelo menos esse jogo conseguiu alguns fãs que mesmo após 9 anos do seu lançamento ainda estavam jogando. E um desses fãs descobriu uma sequência de botões no menu inicial que ao ser executada liberava um novo tipo de narração para o jogo. Um narrador mais debochado sabe, que adivinha, fica te insultando a partida toda. Falando coisas como, isso é o melhor que você consegue fazer, você é patético, você é um desperdício de tempo e coisas do tipo, tá aí um easter egg que eu realmente não gostaria tanto de descobrir. O Donkey Kong foi um jogo clássico do fliperama que deu origem ao brigodudo mais amado dos jogos. Em 1983 a Atari fez um port desse jogo para o Atari 400 e 800. O trabalho foi feito por uma única pessoa chamada Leandier, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e ele disse décadas depois em uma entrevista que deixou um easter egg no jogo com as suas iniciais, mas ele não lembrava mais como fazia para acessá-lo. Essa única frase foi o bastante para fazer alguns fãs começarem a procurar por esse segredo perdido. E em 2009, 26 anos depois, eles conseguiram achar, e nem me perguntem o tipo de bruxaria que ele precisou fazer para conseguir achar isso, já que basicamente é preciso fazer uma pontuação entre 33 mil e 39,9 mil pontos no jogo, gastar todas suas vidas, e na última vida é preciso perder ela caindo de uma distância muito alta. Dessa forma, o LDM vai aparecer na tela inicial do jogo. Eu nunca consegui terminar Silent Hill 2. Na época eu era criança e simplesmente não tinha capacidade mental suficiente para passar aquela infinidade de quebra cabeças, e eu também me cagava todo quando tentava jogar aquele jogo. Mas quem diria, tinha uma forma de tornar o jogo ao menos um pouco menos horrível, já que Silent Hill 2 tinha um minimapa secreto, que só foi descoberto 17 anos depois do seu lançamento. Para alcançar esse minimapa é preciso terminar o dog engine e depois selecionar start, mais l2, mais quadrado, mais l3 durante o jogo. Dessa forma o minimapa vai aparecer no canto da tela, e talvez se eu soubesse disso na época eu teria conseguido terminar o jogo, e pessoal por hoje é isso, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, eu espero que tenham gostado desse vídeo, dessa vez foi um tema bem longe do que eu trago normalmente aqui no canal, mas eu estava com vontade de fazer um vídeo desse estilo já há um bom tempo, e se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo já que comenta aí outros segredos malucos que vocês gostariam de ver em um futuro vídeo, beleza? E é isso, até mais, se cuidem, bebam muita água, não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima, beleza? Falou!